E que também, senhor presidente, que ministros que rasgaram a Constituição para prender por crime coletivo, também respondam por eles. Ou aqui a gente vai escolher quem está errado e quem está certo. Eles vão tentar blindar e nós vamos tentar mostrar. Então a gente precisa trabalhar nesse requisito, entendeu? Aqui nós temos, ele continuou, por isso que eu não cortei, porque continuou um outro deputado do bem. Senhor presidente, muitos agradecimentos foram falados aqui, tapinhas nas costas, mas eu queria parabenizar o povo brasileiro. Se não fosse o povo brasileiro, essa CPMI não estaria acontecendo. Noticiários falaram que o governo espejou bilhões, milhões, cargos e tudo o que foi possível para que essa comissão não acontecesse. E agora temos que ouvir, colega Nicolas, que eles sim defendem, participam e que nós somos os golpistas. Golpismo é não querer investigar, implementar uma narrativa construída que minutos depois quiseram desconstruir. Eu quero que marginais estejam na cadeia, mas senhorinhas que estavam caminhando junto a outros sejam inocentadas. Que suas tornozeleiras sejam retiradas e que sua vida seja devolvida. A sua honra construída ao longo de toda uma vida, como tantos casos existem. E que também, senhor presidente, que ministros que rasgaram a Constituição para prender por crime coletivo, também respondam por eles. Existem ministros que condenam parlamentares, que condenam pessoas que nada tiveram a ver com os atos. Então, eles que respondam pelos tais crimes coletivos. Essa CPMI é fruto de um esforço Hércules do povo que cobrou seus parlamentares para que não retirassem as assinaturas por troca de emendas. E já aproveito esse momento para convocar as pessoas de bem, que realmente defendem a democracia, não da boca para fora. Para que no próximo dia 4 estejam nas ruas, exigindo que a justiça, a liberdade que tanto é vilipendiada nessa casa, através de projetos de censura e a democracia verdadeira possam ser respeitadas. Dia 4 do 6 eu vou exigir que ministros expondam também para os seus atos e que cumpram a Constituição e que senhorinhas que trabalharam a vida inteira para construir esse país não saiam como criminosas. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o senador Cleitinho. Aqui foi interessante o que o nosso deputado falou, porque você vê, por exemplo, é aquela narrativa. Eu, a gente vai ter que fazer uma pesquisa depois, mas, por exemplo, nós temos o presidente, que é um globalista, é um aliado ao Lula, aliado ao Lira, desculpa, não ao Lula. Nós temos a relatora, que é comunista, aliada ao Dino, aliada ao Lula. Nós temos o Magno Malta, que é um vice e é um conservador. E nós temos lá o rapaz lá da retoscravadeira, né? O rapazinho do Tratô lá, o rapazinho do Tratô. E uma coisa que eu não pesquisei ainda, e a minha culpa, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem. Desses quatro, todos eles assinaram para a CPMI? Porque é interessante, né? Os governistas sempre foram contra essa CPMI. Os governistas não assinaram para a CPMI. Nós, eu e você, poxa, suamos para conseguir assinaturas necessárias para a CPMI. Então é interessante ver, isso tem que ser citado pelos nossos deputados e senadores a todo momento. lembrá-los que eles não assinaram. Vocês não queriam a CPMI. Nunca quiseram. Vocês não queriam. Isso eles têm que jogar na cara deles a cada minuto. Vocês estão aqui dizendo que nós somos golpistas? Engraçado, os golpistas querem investigar o golpe. E os que não são golpistas não querem. Interessante isso, não é? Não é uma coisa interessante? É interessante. Então a gente precisa pegar todas essas pessoas aí, depois fazer uma análise, que se você tiver tempo, para ver desses quatro. Quem é que assinou e quem não assinou essa CPMI? Porque é engraçado. O pessoal que não assinou nem ia para estar ali. Vamos jogar a verdade. Se você não assinou a CPMI, para que você está fazendo aqui? Você não queria que isso aqui acontecesse. Então você está ali para quemzumbar. Você está ali para atrapalhar. Porque quem quis fazer parte, assinou. Se você não assinou, você não quis fazer parte. Não deveria estar ali. Entendeu? Mas como nós somos 64... Porque eu não vi qual foi o número que terminou. Quando passou o número... Mas a última vez que eu tinha visto era mais de 190. Nós temos 64. São 32 deputados, 32 senadores. São 64 total. Agora, desse total, quem assinou e quem não assinou? E se você não assinou, está fazendo o que aqui? Tem que jogar isso na cara dele todos os dias. Todas as falas. Tem que ir lembrando mais uma vez. Você não assinou a CPMI. Tem que lembrar isso para ele. Entendeu? Tem que lembrar isso para ele. Então depois faça uma análise aí, pessoal. Para saber quem é que assinou e quem é que não assinou desses quatro. Para a gente ter a certeza aí de quem é que assinou e quem não assinou. Porque isso aí a gente tem que jogar. Mas não é muito melhor a gente assistir só os momentos principais da CPMI do que assistir um montão de gente falando? Presidente, boa sorte para a Vossa Excelência. Lisiane saiu e desejar boa sorte para ela. Meu líder, Magno Malta. Quero ser bem breve e objetivo aqui. e deixar uma reflexão. Ô, Magno, já pensou se entra na sua casa e quebra a sua casa e rouba a sua casa? A polícia chega para lá, chega para você e fala assim, me dá as imagens que eu vou investigar. E você me fala assim, não, não quer não. Não precisa mexer com isso, não. Eu não quero ser investigado. Não precisa, não. Então já começou assim. Já começou errado. Agora eu quero ser bem direto aqui e ser justo. Porque meu pai me ensinou isso. Isso é criação. Isso é justo. Quem financiou, quem que quebrou, vai ter que pagar. Independente de que lado que esteja. Como você disse, eu não tenho bandido de estimação. Errou, tem que pagar. Certo é certo, errado é errado. Agora, se teve omissão também, terá que pagar. Agora, o meu foco maior aqui é nos inocentes. Porque se eu conseguir aqui a CPMI provar que teve 5 inocentes, 100 inocentes, 1.000 inocentes, a gente vai ajudar essas pessoas. E tem inocentes, eu vou provar. Numa situação que eu vou provar para vocês aqui. Quando o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, esteve aqui, na audiência aqui no Senado, eu relatei para ele a questão dos ônibus. E ele pegou e se instabilizou. Falou, Cleitinho, faz o seguinte, leva esse pessoal lá no Ministério para mim. Peguei e levei um representante desses ônibus. Escutei um deputado falando aqui que todos os outros foram financiados. Mentira. E eu provo isso e vou provar. Ele já provou isso para o Flávio Dino. Esse representante, um proprietário dos ônibus que teve, ele contou lá para a gente lá, que ele simplesmente alugou esse ônibus para o pessoal que veio aqui dia 8. E que no dia 1º da aposta do Lula, ele alugou também. E aí? Ele é inocente. E vamos lembrar, gente, que ônibus são de pessoas. São mais de 100 ônibus que foram prendidos. São trabalhadores que estão sem poder trabalhar. Aí, na conversa com o Dino, presidente, o Dino se instabilizou, comprometeu que ia encaminhar para o STE para poder liberar esses ônibus. Os ônibus estão sendo liberados. Então, é eu que estou errado? Então, será que não tem inocente nessa história, não? Tem inocente e eu estou aqui para eles. E a gente vai provar isso. Muito obrigado. Ótimo, ótimo. O nosso querido... O que tem feito um grande trabalho? Presidente. Espera aí. Boa tarde. Primeiro cumprimento. Um grande... O Cleitinho tem feito um grande trabalho. A grande verdade é essa. O Cleitinho tem feito um grande trabalho. Eu tenho seguido as coisas que o Cleitinho, tenho pessoas que mandam sempre as coisas que ele tem feito para a gente. Cara, ele tem feito um bom trabalho. Ele tem feito um trabalho para o povo. É um dos poucos ali que eu vejo trabalhando para o povo. E o que ele falou é coberto de razão. É fato de que nós ali temos pessoas inocentes. Isso é incontestável. De mil e tantas pessoas que foram presas, é incontestável que nós temos pessoas ali inocentes. E ele também falou que tem muitas pessoas que são culpados. Dentro desses culpados tem os infiltrados e também tem conservadores culpados. Porque conservador também não tem sangue de barata. Explodiu, caiu na armadilha, se estrepou. Esse vai se ferrar. Agora, tem muita gente inocente. Como ele detalhou claramente um cara que alugou o ônibus para uma pessoa, como essa pessoa pode ser culpada? Imagina isso. O cara que vendeu o pão na padaria é culpado, porque o rapaz que comeu o pão que ele comprou na padaria quebrou o relógio. Pelo amor de Deus, né? Porra, só falta essa. Só falta agora o dono da padaria ser culpado, porque o cara comeu um pão na padaria dele. Um pão com mortandela, diz-se passar. É mortadela e pão. Então, pelo amor de Deus, não tem como o padeiro ser culpado. Não tem? Então é um absurdo o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo no Brasil um absurdo as pessoas serem culpadas por algo que não tem nada a ver. Agora, nós também não podemos ser cegos para dizer que ninguém é culpado. Porra, eu vi tudo o que aconteceu no dia 8 ao vivo. Eu estava seguindo na internet tudo o que estava conseguindo. Eu vi patriotas e infiltrados entrando e quebrando tudo. Tanto patriotas como infiltrados. Eu vi dos dois quebrando tudo. Então, é incontestável também que há culpado. São duas coisas claras. Existem inocentes e existem pessoas que, obviamente, são culpadas. Mas todos eles têm que ser investigados individualmente para saber qual foi o seu crime. O seu crime foi quebrar? O seu crime foi só entrar? O seu crime foi só estar ali? O seu crime foi nem fazer nada? Nem ali você esteve? Cada pessoa vai ter que ser. Então, isso vai ajudar essas pessoas. Eu acredito que muitas pessoas serão inocentadas nessa CPMI. O que é muito importante. Muito importante. Eu acredito que o Cleitinho está fazendo esse trabalho e a visão dele. Porque essa é a jogada. Não adianta... O Marcos Duval está indo para uma direção. Não adianta todos ir na mesma direção. Então, o Cleitinho está indo para pegar os inocentes e tirar da garra do comunismo, da prisão. Isso é importante. Livrar as pessoas que são inocentes. Um vai para cima do STF, mostrando que houve abuso de autoridade. O outro vai para cima do Dino, mostrando que houve omissão. O outro vai para cima do Lula, mostrando que houve omissão. Ou seja, existe uma estratégia por trás. A direita vai querer criar essa narrativa e mostrar para todo o Brasil o que realmente aconteceu. Então, isso é importante. A gente ter essa organização para poder fazer isso e ter uma vitória. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Tchau.